Eu não tenho casa, eu moro em casa de mãe Casa de mãe é bom, mas é casa de mãe Eu não tenho casa, eu moro em casa de mãe E quando quer em perxamego, não dá por causa de mãe Mas eu não tenho casa, eu moro em casa de mãe Casa de mãe é bom, mas é casa de mãe Eu não tenho casa, eu moro em casa de mãe E quando quer em perxamego, não dá por causa de mãe Tô na missão do sereno, pra juntar alguns trocados Espada de São Jorge, proteja tudo é Pra mal olhar, onde eu vou manter minha casa E vai ser a coisa mais linda, com gravuras que eu chosse Oh, 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 mãe, menininha, mas eu não tenho casa Eu moro em casa de mãe, casa de mãe é bom Mas é casa de mãe, eu, eu não tenho casa Eu moro em casa de mãe, e quando querem meu chamego Não dá por causa de mãe Tem dia que vira noite, noite que vira dia Nos barracos de crescer, com amor e arcovia Tem gente que mora em castelo e não vê a luz do dia Quem acorde é o chosse, com um e mãe, menininha, mas eu não tenho casa Eu moro em casa de mãe, casa de mãe é bom Mas é casa de mãe, eu, eu não tenho casa Eu moro em casa de mãe, e quando querem meu chamego Não dá por causa de mãe, mas eu não tenho casa Eu moro em casa de mãe, casa de mãe é bom Mas é casa de mãe, eu, eu não tenho casa Eu moro em casa de mãe, casa de mãe é bom Eu moro em casa de mãe, casa de mãe é bom Mas é casa de mãe, mas é casa de mãe, eu, eu não tenho casa E quando querem meu chamego Não dá Fala baixo que a mãe veio hoje, viu? Por causa de mãe Eu moro em casa de mãe, casa de mãe é bom Obrigado.